Muito obrigado, muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. A gente vai vendo como um problema puxa o outro, né? Nós vimos aí, estamos assistindo, o aumento do desmatamento, a falta de cuidado com o meio ambiente, a ocupação desordenada da Amazônia com destruição de muitas matas, de muitas áreas nativas, não só lá, como também no centro-sul, e o resultado disso é o aumento da seca, certo? A seca que faz com que reduzam, se reduzam os reservatórios de água em nosso país. E o governo assiste a isso tudo placidamente, sem nenhuma preocupação. E o que está se apontando, e hoje toda a mídia aponta com muita clareza, o preço da energia em nosso país vai aumentar, e vai aumentar muito, vai aumentar muito, porque o governo não preparou nenhum plano de emergência para essa situação, em que os reservatórios secam, a utilização múltipla das águas tem que ocorrer, nós temos notícias que a hidrovia Tietê-Paraná vai ter que ser paralisada. Nós temos outras notícias de outras hidrovias. E a produção, a geração de energia vai ser reduzida. E justamente nesse momento o que o governo quer? Privatizar a Eletrobras. E junto com a privatização da Eletrobras, para garantir os lucros dos compradores dessas ações da Eletrobras, o governo promete, no projeto que foi aprovado nessa Câmara, a descotização. Ou seja, as usinas que produzem energia tabelada a R$ 60 o megawatt, vai passar no mercado livre a R$ 250. O povo brasileiro pode esperar. Vai ter um aumento de energia, vai ter um aumento de inflação, as indústrias vão ter seus custos aumentados e nós vamos sofrer um longo período. Isso devido à incapacidade de gestão desse governo. Um governo onde o ministro da Economia só sabe fazer propaganda dos seus negócios. mas não faz gestão econômica, não administra economicamente o país. O país está um caos, o povo sofrendo e eles ficam comemorando uma estatística que é o aumento do PIB que não reflete na vida das pessoas, no prato das pessoas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, deputado. Convido para fazer uso da palavra o deputado Reginaldo Lopes, no sistema. Obrigado. Obrigado. Obrigado, presidente.